Pronto. Então, página 60, quesito 10, vamos continuar a correção, tá? Referente ao editorial. Vou lembrar o nome dele. É o caminho do meio, tá? Então, o décimo quesito está dizendo o seguinte. Releia o seguinte trecho do editorial. A resposta não é inequívoca, mas, nessa faixa etária, uma mudança exige apenas decisão e empenho próprio. A palavra no destaque é composta pelo prefixo in. Qual é o sentido desse prefixo? O contrário, é o sentido de negar algo, tá? Então, é o sentido de negação. Isso, muito bem. Sentido de negação, tá, pessoal? Letra B. No contexto da frase em que a palavra destacada foi empregada, qual é o significado dela? Algo que está evidente. Isso, algo que está evidente, compreensivo, tá? Então, pode colocar quem está evidente, né, Crêmio? Colocar como? Quem está evidente. Tá, ok. Eu posso não, pode ser. Eu tenho que ver quais são os gêneros, entendeu? Qual é o melhor, que fica mais adequado e mais tranquilo para vocês fazerem. Eu acho que é. Dá para fazer o editorial. O editorial. O editorial. O editorial. O editorial. O editorial. Nessa unidade. Agora não tem mais adivícitos. Não. Literatura eu vou passar trabalho para vocês fazerem. Mas tem prova, né? Tem. 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 Tem, tem tem. o que teve aqui? Ah, é. Vocês tiveram o primeiro ano de literatura, né? Aí, realmente. Foi o Médico Mônico, de prazo que vocês doessem o paradidático, porque nós tínhamos trabalhado o Conto Fantástico. Vamos pra letra C agora. De acordo com o que você escreveu nos itens A e B, explica o emprego do adverbo de negação, que antecede o vocábulo destacado. Vocês lembram o que é adverbo? Qual é a função dos adverbo? Adverbo? Isso. Por favor, ele está fazendo o que é adverbo. Adverbo? Isso. Lembra o pessoal de cá o que é um adverbo? Qual é a função dele? Isso é adverbo. Isso é adverbo, tá, né? Gravou. Eu sei não. E aí? Esse é a minha... É o que? A função principal do adverbo é modificar um verbo, um adjetivo ou outro adverbo. Dando a ideia de tempo, modo, negação, afirmação. Então, exemplo, eu só falo a frase pra vocês. Fui no mercado. Vocês sabem que a frase está em qual tempo? Passado. Passado. Já aconteceu. Mas quando aconteceu? Pode ser ontem, até ontem, mês passado, ano passado. Agora é só colocar ontem fui ao mercado. Você já sabe o tempo. Então, o adverbo ontem, ele veio acompanhando o verbo ir e modificando ele, expressando a ideia de tempo que levou à ação. Entenderam? Então, nesse caso aqui, ele está perguntando, de acordo com os primeiros itens do A e B, explica o emprego do adverbo de negação, no caso, o adverbo não, que antecede o vocábulo destacado. O que é o desejo? Não, 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 não. Era isso? Isso, a resposta não. Ele foi empregado por quê? Por que? Por que que não foi colocado ali? Não, é uma outra questão. Eu acho que é uma resposta. O que é que não vai ficar? A resposta é... Não 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 é... No caso, ele foi empregado... Para que a palavra destacada aí... Entenderam? Caso contrário, o sentido seria o oposto. É evidente, tá? Isso, é para dizer que... Porque se fosse, ó... A resposta é inequívoca, ou seja, a resposta é compreendida, é evidente. E ele queria dizer que ela não é evidente, que o uso e devido das telas não está em evidência, não está aparecendo, não está sendo compreendido. Entenderam? Entenderam? A à... É... É... Foi empregado... Foi empregado É meio de 10, né? Ah, é meio de 10, né? Ai, gente, estou quase dia por hora Diana Já fica e volto Diana, a senhora já sabe qual vai ser o assunto dessa redação? Nessa ponta? Não, eu vou escolher o gênero, tá? Ah, semana que vem eu trago qual vai ser o gênero Tá bom E eu vou passar uma revisão Desse gênero, né? Que vai ser abordado Não, semana que vem Todo mundo conseguiu fazer a letra C Do décimo quesito Ou não, que alguém perdi daí Décimo primeiro A palavra exposição apresenta vários significados Veja Tem o primeiro que é Ato ou efeito de esforço Conjunto de objetos expostos ao público Lugar destinado à exibição de vendas de produtos Manifestação de sentimento Manifestação de sentimento Explanação oral Por escrito Qual dos significados acima atende ao que é expresso no seguinte trecho do editorial A Sociedade Brasileira de pediatria O décimo primeiro é O décimo primeiro é a acepção 1, tá? O pessoal de casa O décimo primeiro é a acepção 1 Vamos lá O décimo segundo e o décimo terceiro é oral, tá? Vamos então O pessoal de casa está conseguindo acompanhar direitinho Alguém tem alguma dúvida? Ou não conseguiu acompanhar alguma questão? A palma não é para o... Vá apeliu o Aquiles, ok? William, Lúcia Ok, então vou seguir, tá? Em cima dodrive Onde tem? Ah, blame Vamos usar esses dois aqui. Nos textos, certas palavras são empregadas com o objetivo de causar um certo efeito de sentido, no contexto em que são empregadas. Releio o terceiro parágrafo e observo o emprego desadjetivo, acalorado e pobre. Que efeito de sentido o autor consegue utilizá-lo? Deixa eu ir lá para o terceiro parágrafo do texto. Vamos voltar aqui para o terceiro parágrafo do texto, na página 57, para poder responder a seus 10 segundos. Vou voltar aqui. Pronto, o terceiro parágrafo é tendo em vista as questões que motivam embates acalorados, por vezes, podres e referências de reflexão especializada. E aí, o que vocês acham? Qual é o efeito de sentido que provoca as expressões, as palavras acaloradas e pobres nesse contexto aí do texto? Então, como você pega tudo aqui, ó, se você é difícil, se você é difícil, se você é assim? Isso, isso. Ao mesmo tempo que é difícil, é o quê? Hã? Polêmico. É, polêmico. E também, às vezes, a pessoa, né, no caso, não entende, não consegue argumentar. Então, para ficar, ao mesmo tempo que ele é quente, é intenso, ele é vazio de embasamento. Porque as pessoas não sabem, né, Mara? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Porque ela está fazendo atividade. Então, não, não, não. Aí, no caso, então, traz esse efeito de sentido que as pessoas têm dificuldade para poder argumentar esse tipo de assunto. Não tem embasamento. Às vezes, se torna, né, o nosso polêmico, intenso, difícil, está lá, tá? O décimo terceiro. Localize, no último parágrafo, do editorial lido o pronome que. Esse pronome foi empregado com o mesmo sentido das duas ocorrentes em que aparece? Explique. E aí? Na verdade, é sim ou não? É sim ou não? Não. Não, por que não? Por quê? Ó, no primeiro parágrafo aqui, ó. Vai um... É... É... Voltem lá para o texto, ó. Primeiro parágrafo... É o último ou o primeiro? É o primeiro. É o último? Não se deve, contudo, vilanizar a tecnologia, nem tratar o abuso desses recursos de forma descontextualizada. A família e o documento da SBP e DOSA, essa ideia, é determinante quanto ao uso desregrado da cela. Há problemas sociais, e este é um deles, que é impulsionado pela negligência em relação aos filhos, que recorrem às fugas e compensações. Então, no primeiro que aí, ó, quem funciona pela negligência em relação aos filhos e depois ele tem que recorrem às fugas e compensações. O primeiro que, que está fazendo referência à mesma coisa do segundo... Não. Não, né? Não. Não. Embora os dois, ele... É um pronome que está fazendo referência a uma retomada de... É... Referência, ou seja, né? É uma... A retomada de algo que foi dito. Os dois não estão fazendo a mesma relação. O primeiro que está fazendo relação ao qual termo? Ele retomar a formação do quê? E aí? E aí, o primeiro Q, ele está fazendo referência à retomada do uso desregrado do que? Da cela, certo? Quando ele fala aqui, há problemas sociais e este é um deles que é impulsionado pela negligência. O que é impulsionado pela negligência? O indevido da cela, tá? Aí, o segundo Q, é pela negligência em relação dos filhos que recorrem às fugas de compensações. O que recorre às fugas de compensações? Os filhos. Os filhos. Então, segundo Q, ele faz relação, ele retoma os filhos, né? O referente filho, que foi dito na frase anterior. Entenderam? Entendeu o pessoal de casa? Alguma dúvida? A continuidade é aqui. Vamos agora ao décimo quadro. O editorial termina com uma afirmação relacionada ao uso desregrado da cela por crianças e adolescentes. A solução afinal passa pelo afeto e pela atenção. Você concorda com essa afirmação? Apresente seu ponto de vista e argumentos que o sustentam. E aí, vocês concordam com essa afirmação? Essa aqui, ó. A solução afinal passa pelo afeto e pela atenção. Então, me falem agora argumentos, você tem que escrever argumentos do porquê que vocês concordam com essa afirmação. Muito bem. Alguém colocou? Pode falar, Lu. Eu tenho que falar de crianças. Eu tenho que falar de fato de a afirmação e com isso, por acaso, eu estava falando com o perigo. Muito bem. Alguém colocou alguma outra coisa? Vamos. Pessoal de casa, Luiz, aqui, se quiseram colocar alguma outra coisa. Vocês concordam com essa afirmação? A solução afinal passa pelo afeto e pela atenção. E aí? E aí? Você concorda, Luiz? Pera aí. Pera aí. Por favor. Aí a senhora está falando do décimo quarto, né? Isso. Décimo quarto. Eu coloquei. Sim. Pois muitos pais, ao invés de tentar brincar ou compreender o seu filho, simplesmente dá um celular para ele. Tipo, fica aí com o celular que já está bom. Se diverte aí com o celular, ao invés de tentar brincar, tentar compreender o que ele quer. Você entendeu? É porque, assim, eu vou falar da minha geração. Então, que estão, basicamente, assim, estamos próximas dos pais de vocês, né? Até porque a maioria dos meus amigos tem que... Trinta. Eu vou fazer trinta. Então, daqui a dois meses eu vou fazer trinta. Mas eu estou falando da geração de adultos agora, da dos pais de vocês para mim agora. Acontece o seguinte. O tempo, o nosso tempo não é como dos nossos avós ou bisavós. Isso não tem tanto tempo. É sido muito frenético, tá? Então, o que acontece? Os pais não têm tempo. É o dia, né? Tem que, às vezes, é por ter que trazer o melhor do filho. Enfim, tem que passar o dia, às vezes, na... Às vezes, não. Quase sempre tem que passar o dia na rua, tem que estar trabalhando. E muitos dos pais não conseguem lidar, assim. Por não passar tanto tempo com os filhos, não tem, às vezes, a paciência, aquele momento, aquele tempo de parar e dar atenção. Então, faz o quê? É muito prático eu chegar numa criança de dois, três anos, hoje em dia, que elas já sabem, né? Deixem muito melhor do que eu. E dá o celular para ela. E deixar. Porque, hoje em dia, o que interte essas crianças, né? É a tecnologia. Então, pronto. Deixem o celular, aqui estou. Mas nem sempre a criança, naquele momento, ela está pedindo por aquele eletrônico. Ela está querendo a atenção, está querendo o afeto, enfim. É, eu coloquei isso porque é algo que acontece na minha família. A minha prima, a filha dela, quando está retando, ela inveja de tentar ver o que é que ela está querendo. Tentar brincar com a filha dela. Ela, muitas vezes, dá o celular para uma criança de, o quê? Dois anos, três anos, eu acho que ela tem. Então, por isso que eu quis botar isso. Está certo ou tem o que? Não, está certo. É a questão da praticidade, né? De não precisar lidar, já porque ela já sabe que o eletrônico vai afirmá-la, eletroeletrônico. Vamos ao décimo cinco. Releio o seguinte trecho. Não se deve, contudo, vilanizar a tecnologia. Podemos afirmar que a forma verbal em destaque exprime algum tipo de julgamento ou apreciação. Por quê? Apreciação e julgamento. Não, é... Não, é... Ah, tá. É, não, ele não está dizendo para você escolher um... Embora tenha a corrimão de alternas, ele está dizendo assim. É... Podemos afirmar que a forma verbal, o DEV, ele imprime o julgamento ou o outro, não sou é... Entenderam? Sim. Por quê? Por que nada do meu irmão? A opinião do autor está tratando da opinião do autor, que é algo subjetivo. Ou seja, é algo que é dele. É de dentro para fora. Quando a gente fala subi... Subi é o quê? Igual quando eu falo subterrânea, é por dentro da terra, né? Então, subjetivo quer dizer que é algo que vem de mim. É a minha opinião implícita, que está aqui, tá? Aí, é... Então, cada um tem a sua opinião. Então, essa é a opinião dele, ele está verbalizando. Não se deve, contudo, dilanizar a tecnologia, tá? Por isso ele utilizou. Então, é... Sim, pois caracteriza uma opinião do autor, que é algo... Vírgula, que é algo subjetivo. Por quê? Pois caracteriza uma opinião do autor. Você só colocou essa coisa? Vírgula, que é algo subjetivo. A letra B. Posso ir para a B, Júlia? Pode. Letra B. Se substituirmos o verbo deve por outros mais neutros, haverá diferença de sentido? Observe o exemplo a seguir antes de responder. Não se pode, contudo, vilanizar a tecnologia. Pod, sim. Pode, sim. Então, acho que tem uma... Uma diferença de sentido, é melhor do que você. Dever é que, contudo, tipo, ou sim, uma prova, que também pode, sei lá, é muito difícil. Exatamente. Você chegou no ponto, Rafael. Quando eu tirei o deve e coloquei o pode, né? Nesse contexto aí, que eu tirado o deve e colocado o pode, a questão do poder não é mais algo subjetivo. Já não está mais a opinião do autor. É algo mais expansivo. Está mais a questão de um dever, algo que a gente não tem que... Tirou o sentido opinativo do autor. Então, é assim, né? Isso. Eu falei que, com essa dúvida, ela fez isso aqui. Isso, em função da subjetividade. Isso, perfeito. Pessoal de casa, tudo ok? Estão conseguindo acompanhar? Sim, sim. Pronto, eu vou para a letra C. Oi? Letra C. Localize no texto editorial lido, formas verbais e expressões que, em sua opinião, apresentam um julgamento ou apreciação do autor. Justifique suas escolhas. Isso, aí você vai ter que justificar a escolha, a resposta pessoal. Tá? E aí, vocês escolheram algum trecho? Não sabem explicar o porquê que vocês escolheram. É um trecho que falem o julgamento ou apreciação do autor. Esse eu vou ser bem sincero, eu não fiz, não. Não, você vai explicar o porquê que você achou que esse trecho, ele está julgando, ele está apreciação do autor. O pessoal não fez, não viram. Eu nem não viro. Fiquei lindo. Então, vou dar, tá? Oi? Alguém? Ah, vai. Mas daqui a pouco a gente já vai, meio dia. Meio dia, né? Daqui a pouco vai fazer chamada. Não dá pra. Pode, pode ser. Se você acha que é pessoal a resposta dele. Eu posso ver se eu tiver um espacinho. Sim, pode ser. Se tiver um espacinho. Problema não. A senhora vai dar alguma sugestão de resposta por essa letra? Não, ela é pessoal. Se vocês escolherem e acharem e conseguirem dizer o porquê, tá perfeito. E aí? Não, ela é pessoal. Não, ela é pessoal. E aí? Tem. 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 É. Tem. Tem. Vamos ao salão. 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 Vamos ao salão.